Vamos lá, mais uma do que o Floyd, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seu lips move, mas eu posso ouvir o que você diz Quando eu era criança, eu tive um fogo Minhas mãos me parecem apenas como um fogo Agora eu posso me sentir mais uma vez Eu posso te dizer que você não sabe como um fogo Mas eu posso me sentir mais uma vez Eu posso te dizer que você não sabe como um fogo Eu posso te dizer que você não sabe como um fogo Ah, Epipop Ok Just a little brain crack But you may feel a little sick Can't stand up Do you believe it's working? Girl Then I keep you going through the show Come on, it's time to go There is no way you are receding There is no time to go Come on, it's time You are only coming through the way Your lips move, but I can't hear what you say When I was tired I got a fleeting gleams Out of the corner, middle of my heart I turned to look, pretty was gone I cannot put my finger on it now Your time is gone Your dreams come But I have become Come from here Out of the corner, middle of my heart I have become I have become Out of the corner, middle of my heart I have become Out of the corner, middle of my heart I have become Out of the corner, middle of my heart I have become Out of the corner, middle of my heart I have become Out of the corner, middle of my heart Out of the corner, middle of my heart Out of my heart Out of my heart, middle of my heart Out of my heart, middle of my heart Out of my heart, middle of my heart, middle of my heart Amém.